E Votuporanga está comemorando a décima edição do Festival Literário, o Fliv, que este ano será realizado totalmente online entre os dias 10 e 13 de dezembro, ou seja, começa amanhã. Os preparativos para o evento estão a todo vapor e a nossa equipe vai saber mais detalhes sobre essa edição. Vamos acompanhar. Promovido desde 2011, o Fliv este ano está em um formato diferente. A edição do Fliv 2020 vai estar disponível ao público do mundo todo. É que este ano, por conta da Covid-19, o Festival Literário de Votuporanga vai ser realizado totalmente online. O público vai poder conferir todas as atividades por meio de transmissões disponibilizadas no canal do YouTube e nas redes sociais do festival. As pessoas vão poder estar mais à vontade, nas suas próprias casas ou onde escolherem, podendo acessar as nossas redes e assistirem a toda a programação, que já começa no dia 10, às 8 da manhã, com uma oficina de mediação de leitura e afeto. Então, acho que afeto e encontro são as tônicas dessa edição. E por meio do YouTube, por meio das redes sociais, a gente vai conseguir levar teatro de boneco, circo, batalha de rimas, as tradicionais mesas com os escritores, Pedro Bandeira como homenageado. Teremos boas parcerias e bons motivos para assistir a programação deste ano. Seguindo o caráter lúdico de todas as edições anteriores, itens tradicionais e marcantes do Festival Literário Votuporanguense compõem os cenários que fazem parte desta edição 2020. Este ano a gente mudou o formato, né? Então a gente não está mais no parque, infelizmente. Então a gente tentou trazer um pouquinho de cada elemento do nosso grande fliv que acontece no parque. Então trouxemos as coisas que já são características do Fliv, os coraçõezinhos que estão ali atrás, que sempre ficam na nossa árvore. Trouxemos as letras do Fliv, que também são coisas que já estão marcadinhas na memória de quem vai no Fliv. Todo mundo tira foto na frente das letras, todo mundo vai embaixo dos corações. Os livros, né? Que são os grandes personagens da nossa feira. Então a gente tentou colocar tudo isso dentro de uma caixinha, que é esse estúdio, de onde o Fliv vai falar para muita gente, né? Mantendo o compromisso com a literatura, o Fliv este ano busca atingir novos públicos. Bom, são quase 50 programações com música, teatro, dança, contação de histórias. Fliv online, a nossa década de comemorações, né? Acompanhe pelo YouTube do Fliv, da Prefeitura de Votuporanga e as redes sociais também do Fliv, Prefeitura e Secretaria da Cultura e Turismo. Vem para o Fliv 2020. Reforçando então, para acompanhar a programação do Fliv e ficar por dentro de todas as novidades do Festival Literário, é só se inscrever no canal do YouTube, que tem o link disponível no facebook.com barra flivotuporanga e no Instagram pelo arroba flivotuporanga. A Unifev é parceira do evento e você vai conferir também a programação do Festival Literário de Votuporanga ficando ligadinha aqui com a gente na rádio e TV Unifev.